Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está aí no outro lado do mundo, já temos aqui nesse canal quase 7% de pessoas fora do Brasil, e eu quero agradecer a vocês por isso também. Se você nunca veio aqui, fala quem é o tiozão aí. Bom, eu chamo Ricardo Feltrin, sou jornalista, tenho que me apresentar porque sempre tem gente nova aqui, ainda bem. Em um ano e três meses aí, quatro meses, passamos de 900 seguidores para 210 mil praticamente. Eu queria agradecer de novo para você, e principalmente para você que se inscreve no canal, porque tem gente que está assistindo agora e não se inscreve, não dá para entender porquê, apenas se for maldade, tem que ser muito coração de pedra. Você pode deixar o seu like e quando você quiser se gostar do canal, você se torna membro, aí você vira um ovinho que depois de 30 dias eclode e nasce um lindo patinho de bronze, que depois vai chegar até os de diamante. O que mais eu tenho para falar aqui para vocês? Tenho a falar que só tenho gratidão para vocês e que de segunda a sexta temos às 10 horas da manhã sempre o Jornal dos Feltrinos. O Jornal está bombando, pelando, a gente consegue dar três vezes mais público online que a CBN. É, tem que ser cabotino. Já chegamos a dar o dobro que banda e banda de news. Está indo bem, mas é por causa de vocês. Vamos voltar a falar do caso que aconteceu em dezembro, ainda está tendo desdobramento. Quem não lembra, a menina Jéssica Canedo, que tomou atitude extrema em dezembro, dia 22 de dezembro, depois de ser alvo de um massacre de haters, que foram propelidos, impulsionados por perfis de fofoca. A gente já falou de vários desses perfis de fofoca. Um deles era o Choquei, daí tem aquele garoto do blog, Alfinetando, enfim, todos esses perfis que chamavam Banca Digital. Então, a Banca Digital, durante muitos anos, está vendo? Essa aqui é a Preta Gil, a Fátima e o Carlos. Eles são donos da agência digital Mind8. Essa agência tinha, sob seu guarda-chuva, 70 mais ou menos perfis de fofoca, dedicados a espalhar. Além de fazer fofoca, eles ficavam espalhando simplesmente tudo que os clientes da Mind8 teriam. Esses aqui são alguns perfis, já está desatualizado um pouco, mas no total seriam 65, 70 perfis de fofoca. E a Mind8 também responde por mais ou menos uns 400 influencers, de toda a área, gente. De música, do teatro, cinema. Por exemplo, Pablo Vitale e Luís Assonza são clientes dele, então são agenciados por ele. E o que a Mind8 fazia? É meio complicado, porque eu mesmo tive um pouco de dificuldade em entender. Vamos lá, tem a Mind8, sob o guarda-chuva da Mind8, tinha esses 70 perfis de fofoca, cuja soma do potencial de público que eles podem atingir seria entre 60 e 70 milhões. Só esse perfil aqui, choquei, que acabou sendo o alvo de tudo que aconteceu com a Jéssica. Depois a polícia concluiu, né, no mês passado, que foi ela mesma que criou, mas depois eu conto essa história. Ela que criou uma fake news contra ela própria e aí gerou um ataque de ricos. Mas enfim, o Choquei é um desses perfis, tem 20 milhões de seguidores. Então a Mind8 fazia um contrato de exclusividade com eles. Então, por exemplo, deixa eu ver um exemplo. Ah, essa empresa aqui de água, Serras da Cunha, decide que quer divulgar o nome dela no Brasil inteiro. Ela nunca investiu, não tem dinheiro para investir na televisão, acha que o rádio já está meio passado. Ela quer na internet. O que ela faz? Ela chegava para a Mind8, não para os três, óbvio, para os funcionários. Eles, esses aí são donos, chegavam para os funcionários a Mind8 e falavam que quer divulgar a minha marca de água, Serras da Cunha. Aí pagavam uma quantidade que não era absurda de dinheiro. E aí começava a acontecer a propaganda das Serras da Cunha, é isso mesmo, nesses perfis de fofoca, nesses perfis com milhões aí de seguidores. Um exemplo, por exemplo, um exemplo por exemplo, está certinho. O dono da água, o produtor dessa água, vem numa festa aqui em São Paulo e aí fazem uma foto dele, está ele, esposa, brindando com água, etc. O que vai acontecer? Essa foto do dono das Serras da Cunha sai em todos esses perfis. Sem o menor motivo, simplesmente lá tem o perfil deles, isso não são sites, tá? São perfis, são Instagram, são Twitter, essas coisas, Facebooks. Então sai a foto lá do fulano, senhor Cunha, proprietário da Serra da Cunha, da água, brinda com esposa em noite de festa na casa de Chiquinho Scarpa. E aí saía esse cara lá e todo mundo curtia. Quem curtia? Todos os perfis. Como os perfis curtiam os seus seguidores em tese. Ah, ele curtiu, vou curtir também. Nem sabe quem é o senhor da Cunha. Então vejam, é uma coisa engenhosa, só que eu sempre vi um problema em tudo isso. Porque eu vejo artificialidade. Se tiver alguém um dia que possa me explicar direito, para mim é tudo artificial isso, né? Porque você está gerando um monte de coisa, a gente sabe que esses perfis também estão cheios de robozinhos, né? E, enfim. E o que aconteceu depois com o caso Jéssica? A Jéssica fez essa coisa aí, chamou toda a atenção para a empresa Mind8, toda, ficou, todo mundo ficou criticando, ela foi muito criticada, a Mind8. Ah, deixa eu colocar aqui, ó. É um símbolo até que fofinho. Todo mundo criticou, porque falaram assim, quando acontece essa tragédia com a Jéssica, as pessoas vão direto para o showquei. Porque foi o showquei que divulgou para mais gente. O primeiro perfil que publica as mensagens fakes, que foi, chamava garoto do blog, ele publica, ele tem um milhão de seguidores. Deu ali um bafafá, mas nada. E aí, como esses perfis têm o hábito de um pegar a matéria do outro para ficar regerando e criando engajamento, todo mundo pegou a história da conversa. Nessa conversa, dava a entender que a Jéssica teria um caso com o Whindersson, né? Depois a gente soube, né? Segundo a polícia, no mês passado, quem criou essas mensagens foi ela própria. E aí ela começa a ser atacada pelos haters oriundos desses perfis aí, sendo que só um tinha 20 milhões de seguidores. e hater é o que não falta na internet. A menina começou a ficar desesperada. Ela entrou em pânico. Acho que ela não esperava que fosse acontecer tal coisa. Ela já tinha problema de depressão. Daí vem a mãe dela, um público, pedir, pelo amor de Deus, para pararem de atacar a menina. Mas não param. Ela mandou um e-mail aí, uma mensagem no perfil choquei. E aí que ficou marcado esse perfil, porque o dono do choquei acaba tirando o Rafael Souza. Ele acaba tirando o sarro dela do tamanho do texto que ela faz e fala assim, nossa, o Enem já acabou. Aí a menina tira a vida e é isso que acontece. Tudo isso causou uma revolução aqui no mundo digital. Por quê? O que aconteceu? Simplesmente desabou o interesse de anunciantes em colocar seu nome aí dentro da banca digital. Esse grupo chama banca digital. E aí por quê? Primeiro porque alguns provavelmente se tocaram. Falaram, peraí, eu estou anunciando, mas eles estão fazendo uma autofagia com o meu anúncio. Quer dizer, parece que eu estou saindo em todo o Brasil, mas na verdade esses perfis pertencem à Mind8, para quem eu paguei. Isso aconteceu. E a segunda coisa mais importante é que o impacto da história do que aconteceu com a Jéssica fez todos os, todos não, né? Mas a maioria dos anúncios, anunciantes caem fora e saem do anúncio daqui da banca digital. Pararam de investir em publicidade neles. E aí o que acontece, o portal Léo Dias publicou ontem aí com exclusividade. Como mudou a publicidade disso? Mudou porque agora acabou finalmente a parceria ou eu diria a exclusividade entre a Mind8 e essa tal de banca digital. A banca digital, eles me tiram aí uma nota, né? Deixa eu sair daqui. Aqui, as empresas que atuavam juntas na venda de espaços publicitários nos perfis de notícia e entretenimento seguem novos caminhos. Por notícias e entretenimento, vamos falar de novo. Fofoca, né? Tinham quatro anos parceria Mind, maior agência de marketing e influência no Brasil, é verdade. E a banca digital, que agora se torna uma empresa independente especializada em estratégias de comunicação digital, anunciaram o encerramento de sua relação de exclusividade comercial para a venda de publicidade. Vocês entenderam? Aí tem a palavrinha que cerraram a parceria de exclusividade. Nada impede que eles consigam fazer isso. Mas é a primeira vez o que aconteceu é uma tragédia o que aconteceu com essa menina, com a Jéssica, mas ela deixou alguma coisa aqui. Primeiro, todas as pessoas passaram a conhecer mais como funciona esse mecanismo de fofoca dentro da internet. Muita gente nunca fez ideia que isso existia. Eu mesmo não sabia da existência da Mind8. E aí o que aconteceu foi que a Mind8 passou a ser investigada, o showcase passou a ser investigado, a polícia foi atrás, enfim. E agora a Mind8 o que ela tem feito ultimamente é processar as pessoas que vincularam ela à morte da menina. Só que de um jeito ou de outro a empresa tinha alguma relação com tudo o que aconteceu porque era um cliente dela. Esse perfil de fofoca tem uma parceria, então eles só podiam anunciar com a Mind8. Então a Mind8 arrumava o anúncio do senhor da Cunha colocava lá. Agora se o perfil show quei quando ele era da Mind8 já tinha saído. Vamos ver outro perfil aqui. Sei lá o fuxiquei. Os caras não tem muita criatividade no nome, né? Fuxiquei, eu finitei, show quei, tuitei, enfim. O fuxiquei por exemplo não podia pegar outro anúncio vamos supor deixa eu ver o remédio da Isabelita aqui ó off-pray vamos ver cadê aqui ó não poderia pegar o esse esse como chama essa coisa fuxiquei não poderia ir direto e negociar com o dono do colírio da gata Isabelita fala vem anunciar comigo eu vou encher sua bola não se ele conseguisse ele tinha que mandar para a Mind8 a Mind8 cobrava fazia e colocava o anúncio dele então de qualquer forma por causa do caso Jéssica mudou já a relação dentro da internet entre anunciantes né e agências de marketing e a gente ficou conhecendo como funcionava qual era o modus operandi dessas empresas aí de marketing digital e os perfis de fofoca infelizmente teve que partir uma menina por causa disso todo mundo vai falar assim não mas foi ela que criou tudo ela que inventou a própria coisa que causou o fim dela né é verdade foi ela mesmo mas isso não muda o modus operandi como a coisa acontece né que é publicar coisas sem checar sem checagem nenhuma certo começou com o garoto do blog vai pro choquei se espalha pelos demais perfis e o que acontece geralmente é ataques às pessoas então esses perfis decidem ou decidiram nos últimos anos o poder de vida e morte das pessoas digamos do ponto de vista de reputação quem eles queriam elogiar eles encheram a bola quem eles queriam detonar eles detonavam e acabavam com a vida quando é uma pessoa que é cliente da Mind8 por exemplo Luísa Sonza que fez um monte de bobagem no fim do ano aliás ela aparece muito mais por causa das coisas da vida pessoal do que propriamente pela música quando ela fez aquele monte de coisa lá foi acusada de racismo tem que pagar uma indenização os perfis de fofoca não abriram a boca porque ela é cliente da Mind8 quando querem destruir alguém destroem e mandam bala é isso gente muito obrigado eu volto sempre aqui quanto mais eu conseguir notícias pra vocês eu trago aqui tô meio confuso hoje porque eu acabei de acordar tô gravando isso aqui é oito e meia da manhã sono no no